Salve, salve, invocadores! Tudo bem com vocês? Saiu a nova Cinematic da Riot Games pra temporada 2023, mas parece que o pessoal não curtiu tanto. Vamos assistir pra ver se tá legal, tá ruim. Mas antes, deixa teu like e se inscreve no canal pra... Assim você ajuda o canal a crescer e ativa o sininho também pra tu não perder nenhuma notícia. Valeu! Bora assistir! Mais uma vez. Eu me encontro no limite do infinito. O que existe além do caminho obscuro? Morte? Não. Nada simples assim. O melhor de mim permanecerá vivo nas cicatrizes que eu deixarei pra trás. Eu não temo a escuridão. Eu vou desafiar as trevas. Não confiando em nada além da minha força. Já atingi meu limite inúmeras vezes. Mesmo assim, eu sigo em frente. Cada erro, uma lição. Não temo a escuridão. Não temo a escuridão. Não temo a escuridão. Não temo a escuridão. Agora vou ensiná-los a me temerem. Eu me tornarei o que preciso ser. Por quê? Porque eu posso. É galera, basicamente é só isso Até eu fiquei decepcionado Achei da hora que apareceu o Summoner Rift Apareceu a espada do Atrox Entre outros easter eggs aí Mas não achei nada demais Enfim é isso galera Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você gostou, se você odiou E é isso, não tem nada demais Basicamente só mostrando o Summoner Rift E uma voz de uma campeã nova Uma campeã que já tem, não entendi muito bem Mas é isso, muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo